Oi gente, esse é mais um Maqui Fala aqui no canal, vou fazer uma make com umas novidades que eu recebi de beleza natural e também vou conversar um pouco com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre o diário de obra, sobre as reações de vocês, sobre o que vem por aí na nossa obra, um papo mais informal mesmo, tá? Como vocês sabem, Maqui Fala, a gente maquia e fala e dá dicas de maquiagem, mas se você não se importa com maquiagem, não tem problema, você pode continuar assistindo esse vídeo, tá? Porque eu sei que tem muita gente nova aqui no canal que acaba só acompanhando os vídeos do diário de obra e eu acho que seria legal falar neles num outro contexto, de um vídeo mais próximo do meu canal, pra vocês entenderem um pouco também do que a gente fala por aqui, que é sobre veganismo, sustentabilidade e vou começar usando esse produto da Bioarte, que é a Água Derma Iluminadora, ela hidrata, tonifica e ilumina a pele, promovendo um efeito glow, a forma natural, vegana, então... Eles já tinham essa bruma há anos atrás, ela tem umas partículas de iluminação bem leve, bem bonita e o cheiro é bem o do passado, só que agora tá nessa embalagem de alumínio, antes acho que a embalagem era de plástico, acho que vocês não vão conseguir ver iluminação na embalagem de antes. Olha isso! Ui! Vocês estão entendendo, gente? No corpo isso aqui também é tudo! Olha, eu apliquei bem de perto, olha como ela deu uma bronzeada legal! E a pele tá bem brilhante, né? E tá sequinha! Ai, vai ser lindo passar isso no final! Gente, que tudo abruma! E vou passar agora pra preparar a pele também um produto da Care, que eu tô testando, e eu já tinha falado pra vocês dele num vlog, e eles me mandaram. E o produto se chama Skin Drops Glow Gold. Ó! E ele é um serum, agita bem, porque às vezes ele fica meio separado. É hidratante também. E iluminador. Como hoje eu vou fazer make só pra gravar, não vou passar protetor solar. Ó, ele é bem grossinho também. Hoje, então, só vou fazer uma base aqui iluminada. Vocês viram depois do vídeo de tour, pelos problemas da obra, o surto que a gente passou. Muita gente dizendo que tava acompanhando o diário de obra, que sabia que a gente tinha tido problema, mas não imaginava o tamanho do problema. E sim, gente, vocês não imaginavam. Gente, eles usaram as portas do armário como estrutura pra colocar atrás do drywall da TV, da parede da TV. Urina que estava dentro de caixa com coisas nossas. Os peritos vieram e ficaram chocados, tá tomado no chão e o mara molhada. Nossa! É, soltou. Soltou, deixa pra lá. E todas as vezes que a gente para pra pensar, a gente também se choca ainda mais com o tanto de coisa que aconteceu, sabe? Como vocês sabem, a gente passou por isso lá no final de 2022, começo de 2023, né? Em que a gente terminou a relação, sei lá, faz 11 meses atrás, acho que foi em novembro, o último vídeo, não sei, novembro do ano passado, dezembro do ano passado. Foi o último vídeo que a gente contou uma parte do que tava dando errado, mas não mostrou pra vocês, porque ainda havia promessa de que as coisas iam se resolver. E o que levou a esse grande problema, basicamente? Várias questões, né? Que vocês vão saber em breve também como evitar passar por coisas assim de uma forma mais prática no vídeo que a gente vai fazer com os nossos advogados. Mas uma coisa que aconteceu muito comigo e com o Jonas é que a gente o tempo inteiro acreditava quando eles diziam que iam consertar. Todos aqueles erros que vocês viram no tour pelos problemas da obra eram coisas que já estavam lá desde o começo e ninguém nunca arrumou. E outras coisas, como a porta, eles diziam, ah, tivemos um pequeno problema, mas vamos mandar alguém pra arrumar. E o pequeno problema era a mão de obra totalmente inadequada, era falta de acompanhamento, não tinha ninguém ali vendo o que tava sendo feito, ninguém batendo o projeto com o que tava sendo executado na obra. Por exemplo, com a bancada da lavanderia, que não conseguia encaixar a nossa máquina de lavar. A máquina de lavar que sempre foi determinada desde o início do processo, né? Eu vou usar agora um corretivo de alta cobertura da Bynes, que é lançamento. Eles me mandaram algumas cores, incluindo a número 40 e a número 50. Eles têm um corretivo líquido, que é esse aqui, ó, na cor caramelo, que é muito perfeito pro meu tom. Só que esse corretivo, ele é bem suave, ó, tá vendo? Vocês mal conseguem ver. Mas ele é amarelado. O tom mais escuro, que é o 50, ele ainda tá um pouco rosado, ó. Vou pôr aqui do lado pra comparar. Tá vendo, ó? Aqui o 40 e o 50 do corretivo, e aqui o 50 da... o caramelo do corretivo líquido. Então eu vou acabar usando um pouquinho desse, porque como ele é mais alaranjadinho, é bom pra olheira. E depois eu vou colocar e vou ver se eu ilumino com esse 40, que também é bem claro. É... aí eu vou iluminar, dar a correção de olheira, mas depois eu vou tentar selar em cima com base, tá bom? É passar um pó e usar a base. Então eu vou passar aqui bem um pouquinho. Ele é bem forte, é realmente alta cobertura. E vou passar só nas regiões mais escurecidas. Que eu acho que ele vai ficar bem bom. Realmente ficou bem bom. Nessas regiões. Mas eu não usaria ele pra corrigir o rosto inteiro. E a gente, desde o começo, teve um processo bem complicado. Tanto no projeto, quanto nos primeiros contatos com a empreiteira, existiam várias red flags, vários sinais vermelhos o tempo inteiro. Só que pra gente, a ideia de que daria mais trabalho cancelar tudo e buscar uma outra empreita ou um outro escritório de arquitetura, meio que prevaleceu. A gente tentou evitar ter problema até o fim. E no fim isso só causou mais problemas ainda, sabe? Uma coisa que aconteceu muito foi essa parte do projeto muito mais caro do que a gente tinha estabelecido. E aí o projeto fica impossibilitado de fazer. Vocês ficaram chocados com a qualidade da mão de obra lá. Tudo foi indicação do escritório de arquitetura. E no começo as coisas até que andaram meio rápido. Só que vários erros eram cometidos. Erros justamente de bater com o projeto e executar na casa. E a relação começou a ficar muito estranha. Porque a gente fazia reclamações, né? De tipo, gente, isso aqui tá muito a mais do que o valor que a gente tinha acordado. A gente não vai conseguir pagar. Vai ter que reduzir. Não tem como. Tá aparecendo cada vez mais coisa. E a relação foi ficando esquisita. Com o passar do tempo a gente via cada vez menos pessoas na obra. A obra atrasou. Então com certeza isso também interferiu na quantidade de pessoas que estavam lá. E principalmente na qualidade das pessoas que estavam lá. Isso tudo fez a gente ficar cada vez mais irritado. Mas ao mesmo tempo a gente tava cada vez mais comprometido com aquela obra, sabe? E a gente também tava sem dinheiro pra fazer qualquer outra coisa. Tipo, se a gente tirasse a equipe que tava na época. A gente não ia ter como fazer outra, né? A gente não ia ter como ir atrás de uma outra empresa. Porque como eu disse, a gente tinha gastado mais do que a gente tinha planejado. Então realmente a gente não conseguia em 2022 parar a obra e contratar uma nova empresa naquela altura. Então naquela época a gente não tinha outra alternativa. E a gente acabou acreditando muito na palavra de que essas pessoas iam entregar alguma coisa. Afinal, a gente tava mostrando a obra no Instagram, no YouTube. A gente tava falando sobre isso. E pega meio mal, sabe? Então a gente tinha essa ideia de que não. Vamos entregar a nossa obra. Porque enfim, é a imagem do escritório que tá em jogo. Vocês sabem que eu não citei o escritório. A gente acabou citando no começo dos vídeos do diário de obra. Mas a gente não precisa de mais problemas pra gente. A gente citou eles no momento em que tava tudo bem. Em que a gente tava ainda na expectativa alta. Tava todo mundo na mesma página. E aí vocês viram, né? A gente já tava por aqui há muito tempo. A gente já tava puto, irritados há muito tempo. A gente não conseguia mais diálogo. A gente sofria. A gente via nossa casa vazia. Com cada vez menos gente lá. Revoltados, assim. Foi um momento assim. Final do ano a gente não sabia o que fazer. A gente já tinha recebido conselho de várias pessoas que entendiam. Pra gente abandonar essa empresa. E ir atrás de outra. E no fim o que aconteceu foi que a gente tentou segurar o máximo que a gente podia. Porque a gente queria evitar o máximo tudo isso. Se você assistiu um outro Maquia Fala antigo. Em que eu falo sobre o diário de obra. Que ele ia voltar. Você viu que eu expliquei várias das minhas questões. Que eu já tive com moradias, né? Tem uma constância na minha vida. Que são casas que às vezes dão errado. Eu tenho historicamente esse karma na minha vida. De sempre ter dificuldade com casas que eu alugo. Com uma casa do telhado. De casas que eu já morei. Vou passar agora o Lip Balm da Bob também. Que é um produto que eles me mandaram há um tempo. E eu acho ele bem legal. Vou passar agora os produtos da Bio Art também. Porque eles lançaram uns mousse tintes. Que são sombras. Podem ser usados como sombras. Deixei na caixinha para eu não mostrar ainda. Porque eu não mostrei lá no Instagram. Olha que coisa linda. Podem ser usados como sombra. Como lip tint. E vem uma embalagem incrível. Olha, embalagem de vidro com tampa de metal. Achei sensacional a qualidade do produto. Assim, no quesito embalagem. Eles me mandaram três cores. A Rose Glow Bronze Terra Cota. E me mandaram também gloss. Eu amo o gloss da Bio Art. Que é o gloss bio nutritivo. Que é esse aqui. Entendeu? Que eu inclusive estava até com uns vencidos. Mas eu vou colocar então de blush. Eu vou colocar a cor Terra Cota, tá? Da Bio Art também. Que é essa sombra. Vou passar primeiro no dorso. Porque eu não sei como que ela funciona na... Direto na pele. Ai, muito forte. Meu Deus. Muito forte. Então vamos com calma. Voltando, né? Então nesse vídeo eu falei muito sobre os meus traumas. Com apartamento. Com casa. E eu só queria que acabasse. Eu só queria mudar. O Jonas estava mais crítico. Como vocês sabem. A gente acabava discutindo bastante nos vídeos. E eu já estava num ponto que eu só queria que terminasse. Só que nem isso aconteceu, né gente? E quando a gente percebeu que nem isso ia acontecer. E quando a gente realmente começou a duvidar da qualidade das coisas que estavam sendo feitas. A gente teve que tomar a decisão de parar a obra. E investir no processo, né? Porque a obra também só não voltou antes. Porque a gente poderia ter parado. E já contratado uma outra equipe. Mas isso não pôde acontecer. Porque a gente foi contratar advogados. E, por exemplo, a gente gastou um super dinheiro com o perito, sabe? Então a gente também foi atrás do escritório de Quer Fazer. Não só a gente não tinha como arcar com uma nova obra naquele momento. No final de 2022. Como a gente tinha que arcar com o processo. E como a gente também estava procurando um escritório que fizesse a nossa casa. Porque nenhum aceitava até o momento. Então acabou dando muito certo de falar com a KW8. E eles buscarem pra gente. Eles tinham um cronograma de obras, né? Que eles podiam fazer. E acabaram nos avisando que eles só podiam pegar a nossa obra depois de setembro. E isso a gente conversando pouco antes do meio do ano. E a gente falou, tudo bem. Vamos esperar. A gente se recupera um pouco financeiramente também. Consegue juntar dinheiro e se organizar pra assumir esses novos gastos. Porque, sim, gente. A gente tá basicamente pagando a obra de novo. E isso é um absurdo. No olho eu vou usar a bronze. Maquiagem clássica, gente. Vocês sabem que vocês vêm aqui e maquifalam. Agora é só que eu vou focar com vocês. Não é mais pra fazer maquiagens dignas. Inclusive, estou... Vou começar a postar várias... Não, não mentira. Já tem maquiagem do primeiro episódio de Corrida das Blogueiras. Que, inclusive, é toda terça-feira, às 7 da noite, no canal Diva Depressão e na Dia TV, tá? Assistam. Nossa, e bem linda. E bem levinha. Ela seca muito rápido. Ela seca muito rápido. Se for usar como blush, tem que ser uma coisa super quick. Então, Jonas e eu decidimos esperar. Porque a gente precisava se recuperar um pouco financeiramente. E, principalmente, psicologicamente. Vocês estão vendo a gente fazer vídeo e a gente ri de nervoso e a gente consegue manter algum nível de felicidade? Só porque a gente esperou. Se a gente tivesse pego, no começo do ano, pra fazer essa obra, eu confesso pra vocês que eu não sei em que condições eu estaria gravando esses vídeos. Ou recontratando esses serviços, porque eu estava muito negativa. Eu e o Jonas, a gente passou... Vocês assistindo o vídeo hoje sobre os problemas da obra, vocês ficam horrorizados. Vocês estão incrédulos. Pensa a gente descobrindo isso todo mês. Porque a gente não viu isso tudo de uma vez. A gente via as coisas que estavam erradas. A gente não entendia. A gente reclamava, não tinha muita resposta. Ou a gente reclamava e tinha umas respostas muito tortas e esquisitas. A gente não tinha assistência. A gente tentava procurar meios de fazer as coisas. E aí, no momento em que a gente começou a chamar a gente de fora pra olhar a obra e falar. E deu esse feedback da qualidade. A gente também recebeu uma invertida. Então, a situação começou a ficar super esquisita. E a gente é desesperado descobrindo isso mês a mês. Tanto é que no começo do ano, gente, eu acho que pra conseguir fugir disso. Quando a gente já viu que a gente não ia ter como continuar a obra naquele momento. Que a gente tinha que investir o dinheiro que a gente tinha naquele momento livre. Pra fazer o processo. Nesse momento, eu entendi que é isso. Eu não posso mais pensar nisso. Sabe quando você dorme, você faz alguma coisa ruim? Ou que você se sente incomodada? Sabe quando você passa uma vergonha? Quando você fala alguma coisa super esquisita pra alguém no momento que você não podia falar? E toda vez que você tá tomando banho e você lembra, você fica, ai. Aí você vai dormir e você fica, não. Essa era... Esse era o Museu e o Jonas. Tudo sobre obra, sobre casa dava gatilho na gente. A nossa casa dava gatilho na gente. Uma coisa que eu não tinha mexido porque eu tava esperando mudança dava gatilho na gente. Eu chorava, eu reclamava. Eu tava fazendo terapia duas vezes por semana. Porque foi a única forma que eu aguentei. E eu vou começar uma pós-graduação. E eu produzi muito mais conteúdo. Porque eu estava tentando tirar a minha cabeça disso. De todas as formas. Eu não queria pensar na minha casa. E eu deixei lá porque eu vi o que não pode ser remediado no momento que o remediado está. E eu não podia fazer nada naquele momento. Eu não podia expor na internet. Pra aliviar, né, o meu senso de revolta. E inclusive vocês pedindo o vídeo. E eu sem poder falar. Porque a gente precisava entender o que ia acontecer no processo. A gente precisava entender de que forma ele ia se desenrolar. A gente precisava entender como as partes envolvidas iam responder ou não. Então foi um primeiro momento em que a gente teve que se preparar. Se munir de informação, de provas. Buscar estrutura pra entrar nesse processo. E não tinha como eu atropelar tudo isso fazendo vídeos na internet. Porque isso interfere em muita coisa. Sabe? Isso muda muita coisa. Então a gente também estava com muita raiva naquele momento. Vocês estão com muita raiva agora. E a gente estava com muita raiva naquele momento. Então se a gente fosse fazer vídeo naquele momento. A gente ia xingar todo mundo, sabe? A gente ia expor todo mundo. Isso não ia ser inteligente pra gente. Não ia ser benéfico pra gente. Não que qualquer coisa dessa situação seja benéfica pra gente. Mas a gente ia acabar se prejudicando mais. Eu não ia ter o mínimo de maturidade. Pra fazer um vídeo falando sobre os problemas da minha obra. Sem xingar um monte de gente de várias palavras. Porque eu estava revoltada. As pessoas destruíram o nosso sonho. As pessoas abusaram da nossa boa vontade. Da nossa paciência. E no fim todo mundo deixou a gente na mão. Vou passar agora o gloss. Vou usar o... Ah, inclusive os mousses. Eu estou falando de... Que ele é uma sombra. Mas na verdade é um mousse tint. Tá, gente? Eu... Você também pode usar de iluminador. Achei lindo. Usaria como bronzer. Porque achei muito dourado. Olha só. Tá? Vou usar agora o gloss. Gloss... O gloss... Ruby. Ah, mas eu não ia experimentar o terracota. Mas o rubi é lindo. Ah, eu acho que é igual o do passado. Não, pera aí. Se é igual o do passado, o rubi vai ser muito forte. Sempre que eu uso esse gloss, me perguntam o que gloss é. E ficam chocados quando eu falo que é um gloss natural. Porque olha a pigmentação. Olha só. E eu gosto de passar ele assim, ó. No meio, gente. Porque ele fica. Ele é super concentrado. Ele é bem grossinho. Mas eu devia ter passado o outro antes. Pera aí que eu vou arrumar. Eu vou passar primeiro o terracota. Que é uma corzinha de boca bem linda. Bem cintilantezinho. Olha que lindo. Olha que linda. Eu amo o cheiro dos glosses da Bioarte. Amo. Ó. Terracota, tá vendo? Ele tem só um fundinho assim. Terracota. E uma cintilância assim, bem suave. E agora o rubi. Pra vocês verem a diferença. Que é um vermelho, gente. É um vermelho. Olha isso. Fica tudo. Fica tudo. Tá vendo? Vou passar agora iluminador. Iluminador eu vou passar. Que é também multifuncional. É iluminador. Ele é boca, sombra. O que você quiser, tá? Dá? Bimes também. Então, voltando, né? Jonas e eu estávamos num estado de nervos que vocês não têm ideia. Por isso que hoje a gente tá fazendo esses vídeos já muito mais centrados e conseguindo rir da desgraça, sabe? Não que a gente esteja rindo, porque é isso. A gente tá pagando uma obra toda de novo. A gente tá com muita raiva. Mas a gente escolheu tentar uma postura mais positiva. Porque a gente não tem escolha. Se a gente continuar com esse ódio, com essa raiva que a gente tá sentindo por ter passado por isso que a gente passou, A gente vai odiar a nossa casa. A gente vai carregar a nossa casa com as piores energias. E sabe? Bem ou mal, a gente teve a oportunidade, mesmo dando tudo errado, de corrigir esses erros. Vocês viram no vídeo de tour pelos problemas da obra que tinha uma tomada na cozinha que não chegava energia. Duas tomadas na área de serviço que não chegava energia. Que era justamente a tomada da máquina de lavar, gente. Aí vocês me digam, como é que eu ia mudar pra uma casa assim? Como é que eu ia mudar pra uma casa que depois de quase seis meses de obra, Ninguém tinha aberto uma tubulação pra ver se não tinha vazamento. Por isso que vocês viram, uma parte da tubulação do banheiro vai ser refeita. Porque os canos estão totalmente tortos. Eles foram colocados totalmente tortos. Uma parte da impermeabilização, a impermeabilização ficou super fina. Eles não conseguiram encontrar rastros de impermeabilização que eles não acham seguro. Vocês viram aquela tomada no chão da cozinha, sabe? Tinha uma série de coisas absurdas que a gente ia ter problema. A gente pagou, gente, a atualização elétrica da casa, né? Porque a gente tem muito material de gravação, de filmagem, etc. E essa atualização, ela foi feita justamente na cozinha. Porque a gente tem um problema na nossa casa atual, em todas as casas que a gente já morou, Que quando a gente liga a micro-ondas, airfryer, qualquer outra coisa, o disjuntor cai. E a gente não queria viver esse problema. Eis a nossa surpresa, só que não surpresa, né? Desapontada, but not surprise. Quando o pessoal atual da obra diz que a gente não tinha voltagem, tipo, fios, Com as voltagens necessárias e específicas, pra não cair o disjuntor na cozinha. Então a gente vai ter que trocar a fiação da cozinha, de onde fica a cooktop, Porque a cooktop é elétrico. Onde fica micro-ondas e onde fica forninho. Porque as fiações são meio que derivadas. Então, quando a gente usasse mais de uma coisa junto, o disjuntor ia cair. Então a gente pagou pra não ter esse problema. E a gente ia ter exatamente esse problema. Então a gente ri porque é, tipo, ridículo. Só que imagina descobrir isso morando na casa. Imagina descobrir que metade do chão tá fofo, Porque eles fizeram o contrapiso de qualquer jeito, que é um dos casos lá. Porque morando, sabe? Enfim. Então a gente teve um super prejuízo, muito grande. Porque a gente arcou com mais um ano inteiro de aluguel, fora o contrato. E aos poucos a gente foi tendo a possibilidade. Então foi um ano parado. Foi um ano pra se recuperar um pouco financeiramente. Foi um ano pra se preparar pra essa nova etapa da reforma. Entendendo que a gente ainda assim, não vai conseguir colocar tudo que a gente queria na casa. Não vai conseguir resolver todos os problemas. A gente vai resolver o mínimo, tanto por conta de tempo, E principalmente por conta de fundos, né? De dinheiro. A gente tá, já gastou muito dinheiro. A gente não tinha previsão de fazer uma outra obra. Muito pelo contrário. Felizmente, 2023 tem sido o ano em que eu consegui trabalhar bastante. E isso tem sido fundamental. Eu consegui aumentar a quantidade de vídeos aqui no canal também. E vocês começaram a engajar cada vez mais neles. E isso me ajudou muito financeiramente também. Então eu agradeço muito a vocês. Porque vocês sabem que meu trabalho na internet é isso. E sem vocês não tem trabalho. Então esse trabalho só funciona também porque é uma via de mão dupla, né? E vocês me ajudam, me apoiam dentro do meu conteúdo. E eu produzo os conteúdos pra vocês. Bem, eu tô achando essa maquiagem linda. Eu não sei como é que tá pegando na câmera. Mas o meu espelho tá muito belíssima. Mas eu vou dar uma selada, né? Assim. Eu super ficaria assim. Nesse nível de iluminação. Mas não irei. Talvez só vou dar uma intensificada no lápis. E aí vou usar também. Não é lançamento, assim. Mas é um pouco. O lápis marrom da Bynes. Que ele é bem... Ai, ele não tá aqui. Droga, gente. Porque ele tá na minha necessaire. Que só Deus não sabe onde tá. Gente, tudo. Melhor momento pra eu mostrar isso pra vocês. Meus recebidinhos pagos. Eu encontrei uma loja chamada Naturitas. Se você jogar no Google, você vai achar essa loja. É uma loja espanhola. E quando eu comprei, eu não sabia que ela era espanhola. Afinal, todo site estava em português. Cobrando em reais. E os valores legais. E eu encontrei um paraíso de produtos naturais. Na Espanha, que entrega no Brasil. E aí eu achei vários produtos da Benecos. Super baratos. E a Benecos é uma marca alemã de cosméticos naturais. E olha a quantidade de lápis. E vocês não vão acreditar no tanto que eu paguei em cada um desses produtos nesse site. Eu paguei 13 reais em cada um. O frete é mais caro, claro. Então você provavelmente vai pagar meio que o dobro de frete. Só que como os produtos não são caros. São tipo o valor de um lápis. Na vida nem de um lápis natural. Porque lápis produto natural no Brasil é caro também. Vale a pena. Então eu comprei todos esses lápis da Benecos naturais. Comprei esse pó translúcido. Duas máscaras. Cada máscara foi 15 reais, gente. Não tô brincando. Esse lip balm também. De baunilha. E esse primer devia ter usado, gente. Tudo com formulação natural, vegana. Nem tudo da Benecos é vegano, claro. Mas esses são. Vou usar o lápis... Esse aqui. Vocês estão vendo a cor. Na linha d'água. E vou até usar a máscara e o pó dele, gente. Vai ser tudo. Vai ser tudo. Já vou testar aqui. Porque eu tava guardando na caixinha. Porque eu queria fazer um vídeo completo no Reels. Mas como eu lembrei. E eu não tô achando o lápis da Bymes. Vamos aqui com esse. Ai, mas primeiro eu vou selar um pouco essa pele. Porque senão eu vou arrancar esse blush. Ó. Pó translúcido. A Benecos. O problema deles é que eles não tem tanta coisa assim... É... Assim. Pra peles negras. Assim. A maior parte dos produtos sim. Mas blush, os tons é meio assim. Você fica... Não, amiga. Esse blush aí não tá rolando. Não vai rolar. Ai, Deus me abençoe. Que eu não estrago a minha maquiagem. Tá. Deu uma... Uma clareada. Vou usar mais vezes e aviso vocês. Agora eu vou passar o lápis. Cajal. Natural Cajal. Na cor. Na cor clarinha. Ai, que tudo! Gente, ele é muito bom. Eu mal... Gente, eu mal apliquei. Eu mal apliquei. Tudo. Agora eu vou passar... Esse aqui. Que é lindo. Que é um verde oliva. Olha. Tudo. Vou passar assim, ó. Meio assim. Meio um delineado. Mas não tão delineado. Gente, fiz uns negócios com uma bosta. Vou usar essa aqui. Máscara natural vegan volume magic black. Que tem vitamina E. Conclusão. Jonas e eu estamos empolgados. Apesar de tudo. Porque a gente buscou se fortalecer muito nesses últimos meses. Lutar muito contra o sentimento de fomos otários e agora. Com certeza nós só não desistimos desse processo inteiro. Porque um, a gente não podia, né? Nossa casa própria. Mas principalmente porque a gente tinha um ao outro. Eu acho que se eu estivesse sozinha passando por isso. Eu não ia ter segurado a barra. Eu ia ter desistido. Nos momentos em que eu ficava muito negativa e muito triste. Era o Jonas que me colocava pra cima. Nos momentos em que o Jonas tava desacreditado de que ia dar certo. Ou se sentia culpado demais pelo que tinha acontecido junto comigo. Eu também tentava colocar ele pra cima e fortalecer ele. Então foram meses, assim, muito difíceis pra gente. Porque a gente sonhou muito com isso. Só que a gente tá tentando olhar pelo lado bom. O que é meio difícil pra gente. Mas a gente tá fazendo esse esforço. Porque não tem como voltar atrás, gente. A gente viveu isso. O que tem como fazer agora é buscar a justiça. O que tem como fazer agora é fazer com que outras pessoas não passem por isso. E o que tem como fazer agora é resolver o que tem que ser resolvido. Agradecer por a gente tá tendo a chance de arrumar tudo isso antes de mudar. Antes do problema ser pior. Porque sim, gente. Sempre pode piorar. Todas as vezes que a gente olhava pra nossa casa e via coisas bizarras. E não conseguia resposta. Ou tinha relações super complicadas com os antigos responsáveis. A gente falava, não, tá. Mas a partir de agora vai melhorar. Eles falaram que ia. Não tem como piorar. Tem como piorar. E nunca, escutem. Nunca é tarde demais pra dar um basta. Ai, agora é tarde demais pra acabar. Agora eu tô quase no fim. Não, gente. Nunca é tarde demais. Olhem a minha situação e a do Jonas. A gente demorou meses pra tomar uma decisão. A gente teve red flags desde o começo. A gente viu que ia dar... A gente sabia que ia dar problema. A gente sentia no fundo da nossa alma que as coisas não estavam certas. Só que a gente deu chances e chances e chances. E hoje eu me arrependo por isso. Porque a gente ia ter conseguido evitar muita dor de cabeça. Mas também não me arrependo por ter feito quando fiz. Bem ou mal, a gente tem ainda mais provas nesse processo judicial. Ainda mais coisas ao nosso favor. Pra entrar nessa briga por direitos. E pedir que o que foi tirado da gente seja pago de volta. O que a gente teve que pagar pra refazer a casa seja pago de volta. A dor de cabeça que a gente teve. O terror que a gente passou seja indenizado. Enfim. Então, por bem ou por mal, a gente conseguiu se organizar nesse meio tempo. Ter estrutura. Ter força. E voltar pra nossa casa com uma outra energia. Então, gente. Os conselhos desse vídeo pra vocês. É nunca tarde demais pra dizer não. Pra dar um basta. E sim, as coisas sempre podem piorar. Foi com esses dois pensamentos de tá tarde demais pra voltar atrás. E as coisas não podem piorar. Que as coisas chegaram exatamente onde elas estão agora. Jonas e eu somos taurinos. Indo agora pra uma área mais holística, né? E justamente por sermos taurinos os dois. A gente quer evitar problema. A gente quer evitar briga. A gente não gosta de processar os outros. A gente não se diverte fazendo isso. A gente tentou evitar essa situação a todo custo. A gente deu chances pras coisas serem arrumadas. A gente teve oportunidade de conversar. A gente expôs os nossos descontentamentos o tempo inteiro. Pra as pessoas tentarem mudar a postura. E a responsabilidade com as nossas coisas. E não aconteceu. Então, a gente não tinha mais escolha. Tô aplicando agora essa máscara bem pertinho. E o aplicador dela é bem legal, viu? Bem melhor do que da outra. Eu gosto de aplicador assim, mais fino que eu consigo puxar. Desde os cílios. E, gente, não tá ruim, tá? A máscara já tá dando uma secada. Geralmente, máscara natural demora a secar. Tudo bem que ela já vem meio seca da embalagem. Mas acho que talvez por isso ela já é. É mais grossinha. Ela não é líquida pra depois engrossar. É tipo a máscara quando ela fica usada. Naquele momento bom, sabe? É por isso que eu até estranhei quando eu passei. Assim, gente. Essa é a make. Vou só passar um... Cadê? Outra coisa não. Tá aqui, ó. O gel de Damona. Que é uma marca também natural. Brasileira. Com muitas cores. Eu tô precisando descolorir essa sobrancelha. Urgentemente. Não tá tão horrível, tá? Achei que eu tava pior. Vocês sabem que quando eu tô falando e me maquiando, eu não tenho autoestima nenhuma na minha maquiagem. Porque eu não consigo me focar. E fazer uma maquiagem digna. E tô testando produtos novos também. Então eu não tinha certeza de como eles iam ficar. No mais, acompanhem Corrida das Blogueiras. Estarei lá todas as terças-feiras. Vídeos de diário de obra estão saindo. E vão sair com positividade. Vocês vão ver quais as alternativas que a gente tá encontrando junto com a KW8. Pra resolver os problemas do passado. Entrar nessa casa com tudo organizado. Lindo, bonito e bem feito. Principalmente. Vocês também podem me acompanhar agora, gente. No Pra Variar. As terças-feiras. A partir das quatro da tarde. Porque eu tô substituindo o Vitor de Castro. Pelo menos as terças, né? Porque ele vai o resto da semana. Porque ele tá fazendo o deboche astral ao vivo. As terças de noite. Então eu ia ficar muito corrido pra ele. Então vocês podem me acompanhar. Tanto aqui no canal. Com vídeos saindo de segunda e quinta. Há cinco horas. Por favor, acompanhem. Como lá no Instagram. Com os posts. Engajem nas públicas. Vocês sabem que eu preciso dessa ajuda. Mas também podem me assistir ao vivo. Toda terça-feira. A partir das quatro da tarde. Lá no Pra Variar. Na Dia TV. Que vocês podem assistir aqui no link no meu canal. Ou no evento exclusivo do Pra Variar. Pra aparecer no chat. Então vai lá, gente. Me dá essa força. Como folguista do Vitor de Castro. Me dá essa moral. Comenta. Me manda beijo. Que eu vou ficar muito feliz em ver que vocês estão lá me apoiando também. No mais. Os vídeos de diário de obra estão aí. Vocês viram o caos que a gente passou. E eu sou muito agradecida. Não só pelo desespero que vocês estão. De compartilhar esses B.O.s com a gente. E de entenderem de forma bem mais clara. Por que as coisas estavam tão ruins. Isso me alivia a consciência. Sabendo que é isso. Agora as pessoas entenderam. Por que as coisas estavam andando tão errado. Por que a gente sumiu. E etc. Mas eu fico muito feliz. E muito agradecida pelas boas energias. Todos os comentários chocados. Sabe? A maior parte deles estava. Mas eu desejo muita paz pra vocês. Muitas coisas boas. Que daqui pra frente as coisas se realizem. E pode parecer bobagem, gente. Mas ler isso é muito importante. Porque fazer esses vídeos lá no fundo. Ainda é um pouco de gatilho, sabe? Rever todos esses problemas. Rever toda essa trajetória. Ainda me deixa. E o Jonas também. Às vezes se sentindo um pouco mal. E ver as respostas de vocês. Às vezes também causa esse impacto. De é, tá vendo? A galera tá chocada. Igual a gente ficou. Então a gente tá meio que revivendo um pouco das emoções. Mas isso tá sendo assim. Completamente coberto. E completamente superado. Pela quantidade de energia positiva. Que vocês estão mandando pra gente. Pelas mensagens de apoio e carinho. Isso pra mim vale muito. E eu sou muito grata. Porque eu não tenho gatilho pra ficar lendo os comentários. Eu tava com medo de ler os comentários. Com medo de relembrar. Ai, como eu fui otário. Eu tô tentando tirar essa ideia da minha cabeça. De que a gente foi otário. O Jonas repete isso sempre, né? Ele me fortalece nesse momento. Quando eu viro e falo. Fomos trouxas. Ele, não. A gente não tinha como saber. A gente pagou pessoas pra fazerem pra gente. Saberem ajudar a gente a saber fazer. Então é isso. Senão a gente ia fazer uma faculdade de arquitetura e engenharia. Pra conseguir arrumar uma casa. Então não fomos trouxas. Mas às vezes me sinto assim. E agradeço muito, 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 muito pelos comentários de vocês nos apoiando. Mandando energia positiva. Carinho. Enfim. Se inscrevam no canal, claro. Deem um like nesse vídeo. Deixem os comentários de vocês sobre o que vocês acharam dos produtos. Não se esqueçam de ajudar nas publis, tá bom? E esperem os vídeos segunda e quinta-feira às 5 horas da tarde. Um grande beijo. Tchau. 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 Obrigado.